Fala aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo. Bom pessoal, hoje estamos aqui começando o quinto episódio de Vida de Polícia, pessoal. Então se vocês estão gostando da série, não esquece de deixar o like aí embaixo. Também não esquece de ativar o sininho das notificações e de se inscrever no canal, pessoal. Se vocês não ativarem o sininho, o vídeo não vai chegar a notificação pra vocês. E se vocês não deixarem o like, também é capaz de não chegar a notificação, porque o YouTube tá todo bugado, tá lascando com nós aí produtores de conteúdo. Então tá muito difícil. Então pessoal, não esquece de ativar o sininho, deixar o like e se inscrever, beleza? Também não esquece de passar no canal do Maureka do TG e do Crazy que estão aí na descrição, beleza? E é isso aí, um forte abraço e bora lá pro vídeo. Ai caramba mano, nossa eu dormi sentado aqui nessa cadeira. Nossa, ainda tava ensinando ainda. A gente tem que parar de falar gíria, a gente fala muita gíria, eles não gostam. Eu percebi isso. A gente fala mano, viado. Pois é, acho melhor a gente parar de ficar melhor, né mano? Só quando tá entre a gente assim, tá ligado? A gente tem que levar mais sério essa parada aí. Sim, tem que chamar eles de sinome e tal. É, não, nem senhor, eles não gostam de chamar o senhor. Tem um nome lá que eu esqueci que eles gostam de chamar. Eles dizem que o senhor é quem chama, é quem tá devendo, quem é bandido. Ah mano, acho que eu vou dar mais uma dormida e tu mano? Eu também, mas eu tô com muito sono, eu dormi muito pouco. Nossa, eu vou dormir aqui. Bora, 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 acordei rapaz. E aí, é isso, caraca. Balaçada dessa aqui, bora, 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 acorda, acorda, acorda. Tchit, toma, mano. Toma de gruda, caramba, dormi essa hora. Caraca, mano, levanta aí. Dá piora aí, rapaz. Fugir. Calma, senhor, calma, senhor, desculpa, senhor. Calma o quê, rapaz, senhor? Cadê o outro, cara, senhor? O outro, cara, senhor? Quem quiser se apresentar ali embaixo, rapaz? Outro soldado. Já trocamos de turno já. E eu que eu tô responsável por aqui agora. Ai, tá bom, senhor, tá bom. A gente já tá liberado, senhor. Não, vocês não estão liberando nada, não. Tá muito frio, tá muito frio. Como assim? Vocês estão lembrados, tem que fazer agora, não? Não, senhor, é pra gente... Caramba. Tem que fazer o quê? Então, vocês aguardem treinamento de tiro, entendeu? Vocês estão dormindo aí, rapaz. Treinamento de tiro, ô, 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 ô. Eu tô ansioso até, viado. Mano, mas eu... Pra quê? Nada, não, senhor, nada, não, senhor. Mas... Pode, desperta, desperta, desperta. Colô, do 1, 2, 1, 2. Caraca, vamos, vamos, vamos. É pra descer, senhor? Bora, bora, desce, desce. Ai, ai, doido, minha turma, rapaz. Abre essa boca, rapaz. Ai, ai. Nossa, o cara tá coitinho, então. Nossa, o cara tá coitinho, tô bem na minha boca, velho. Saco. Ô, senhor, é onde que vai ser esse treinamento, senhor? Seguinte, eu vou levar vocês até lá. Entendido? Isso, tá ok, tá ok, tá ok. Vocês vão entrar na viatura aqui? Tá ok, tá ok. Ô, de Vinícius, não entra na frente não, senhor. Ele vai brigar. Espera ele entrar aí. Já não, você vai atrás, ok? Os dois. Tá ok, senhor. Tá ok, tá ok, tá ok. Nossa, eu vou entrar aqui, ó. Vamos. Entra aí, Juvenilce. Outro lado, senhor, não. Calma aí, calma aí. Passa pro outro lado, Isaac. Tá, vou passar, vou passar. Vai, vai, vai. Senta aí, senta aí. Vai, valeu. Pelo amor de Deus, hein. Só faz passar vergonha. A senhora tá dormindo. Corre, cruz. Ô, senhor, desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Não tem desculpa não, rapaz. Você é muito bem da responsabilidade de você, hein. Ô, tenente, eu sei que é foda, assim... Como é que é essa gira aí, rapaz? Ixi, mano, me esqueceu. Eu sei que é difícil dar um vacilo desses, mas é que a gente tá muito cansado. A gente fez muito concurso. Vocês estão cansados e começou o treinamento e já tá cansado já, rapaz? Não, começamos. A gente tá desde ontem aqui, senhor. Não interessa. Nossa. E o cruz também, não? Comecei assim, rapaz. E me diz uma coisa, como que depois que você vira, tipo, um tenente, você era refluta e vira tenente, como que é a sensação? A sensação? Você vai viver isso lá na frente, quando você virar um tenente. Pelo jeito, tá difícil, hein. Você dorme, rapaz. Como é que você quer ser um tenente? Eu vou mudar isso aí. Eu vou mudar, vou mudar, vou mudar. Vou começar a acordar cedo. Eu espero que vocês mudem, hein. Se não você acabar sendo mandado embora do quartel. Eu acho que vocês não querem isso, não, né? Claro que não, senhor. Jamais, ó. A gente quer só passar. A gente não veio aqui à toa, não. A gente tá aqui justamente pra ser polícia, senhor. A gente vai chegar lá no local. O tenente coronel vai passar todas as ordens pra vocês, entendeu? Sobre relação ao treinamento de tiro. Tá ok, senhor. Já pegaram numa arma? Oi? Eu já peguei numa arma, de verdade, não. Olha, eu já peguei numa pistolinha só. Mas... Olha só, eu não sou criança, não quero mentira. Já pegaram numa arma? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Positivo. Nossa, vamos chegar lá. Vamos até lá, que o tenente coronel tá esperando nós lá. Tenente coronel? Eu feri o tenente coronel. Como é que é? Na... Juvenil. O TG, né? TG seu nome, né? Chamava de juvenil. O soldado chamava de juvenil. Aí, eu chegando aqui. É que... Ele está aqui no... Meu pai tinha. Sim, não sei. Desembarque. Ó, vocês vão ficar aqui. Não entrem agora, não. Vou chamar o tenente coronel. Vocês vão trocar uma palavrinha com vocês antes de entrar no... No instante de tiro, correto? Correto, senhor. Vocês estão me entendendo? Sim, senhor. Vocês estão me entendendo. O soldado aqui está acordado? Recruta? Sim. Eu estou acordado. Acordado, recruta. Estou acordado, senhor. Estou levantando a mão, recruta. Estou acordado. Estou acordado, senhor. Estou acordado. Estou acordado. Vocês vão ter uma fase pior do que a gente pintou aqui. Estou acordado, estou acordado. Um, dois, um. Vocês estão aguardando isso aqui, ó. Chega meu armamento. Já está embrasado já, hein, juvenil. Vocês estão pegando uma dessas aqui, ó. Nossa. É o seguinte. Olha o tamanho do fuzil. Caramba. Vocês vão ficar lá na viatura, certo? Certo. Vocês vão ser encaminhados para o treinamento com o comando tático da rota. Vocês estão me entendendo? Sim, senhor. Estão me entendendo? É lá? É ali? Exatamente. Vocês estão vendo lá a viatura da rota? Desaguardem lá que o comando rota vai fazer o todo o treinamento com vocês. Tá ok, tá ok. Vamos lá, vamos lá. Sentido? Sentido. Sentido. Nossa, mano. Estou ansioso, estou ansioso. Apesar de estar aqui desde ontem, né? Estou um pouco ansioso por isso. Também estou ansioso, mãe. Você é louco. Olha só essas viaturas. Mãe, eu disse uma coisa. Eu não entendi muito bem. O que a gente vai fazer? Mano, eu acho que a gente vai fazer um treinamento de tiro hoje. Um treinamento de tiro. Não, acho que é ali, ó. Ali dentro. Porque eu vi uma entrada. Deixa eu ver. Será que dá para eu olhar aqui no buraquinho aqui, ó? Não, vamos ver, vamos ver. Tem alguma coisa aí dentro? Olha aí. Nossa, ele está lá dentro. Sai daí, sai daí, sai daí. Vem cá, vem cá. Imagina ele vir lá. Mano, olha só essas viaturas aqui. Que massa, ó. Eu estou vendo. Imagina um dia a gente andando junto numa dessas. Caraca, mano. Eu estou ansioso. Eu estou ansioso. Será que pode abrir? Ó, esse aqui está com o vidro aberto, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, olha. Que massa. O Tenente Coronel vai chegar, velho. Eu escutei um tiro, mano. Será que já tem gente treinando lá? Com certeza, os passos até voam, ó. Aí, vamos ficar aqui esperando. Vamos ficar aqui esperando. Senta aí. Oi, Juvenilson. Oi. Não, calma. Tenho que me acostumar a te chamar de TG, não é? Tenho. Eu vou sentar aqui, mas estou cansado. Eles não chegam. Ah, cara. Será que eles vão chegar já, mano? Estou ansioso já. Eita, eita, eita. Deixa eu ver se eles estão chegando. Eita, 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 eita. Cadê, 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 o quê, o quê, o quê, o quê? Aí, aí. Sentido. Opa, tudo bom, senhor? Opa, tudo sentido, senhor. E aí, como é que está o chão aí? Está quentinho? Tá, tá, tá. Tá ótimo, senhor, tá ótimo. Tá certo. Eu sou o tenei de vocês, o Maurício. Já foi apresentado várias vezes em outras ocasiões. Oi, o tenei do Maurício. Ô, saudade, uma coisa aí pra mim, rapidão. E o treinamento de tiro, eles vão fazer agora? É agora. Já passaram as ordens pra gente aqui. É só efetuar o treinamento com esses cidadãos aí. Já passou pra eles como é que é feito o treinamento? Não, ainda não. Vamos fazer só uma revisão básica pra eles aqui, que a gente já vamos levar já pro stand ali, correto? Perfeitamente. O stand se encontra mais ou menos aonde, o soldado? Ali, ô, tenente. Aqui, ó. Perfeitamente, perfeitamente. Parece que o stand tomou cara de sono, né? Oi? Não, senhor, tomo cara de sono. Tomo cara de sono, eles. Tomo cara de sono, não, tomo sono, não. Tomo cara de sono, não. Eu acho que eu tô um pouquinho cara de sono. Faz o seguinte, deixa eu ver se aqui de perto aqui é rapidinho, esse garoto aqui. Ai, 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 ai. Foda, rapaz. Ai, ai, ai. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira, rapaz. Isso aqui é pra vocês e eu bordo, Daniel. Desculpa, senhor, desculpa. Paga 20, bora. Tá bom, senhor, vou pagar, vou pagar, vou pagar. Bora, 20, 20, rapaz. 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Boa. Senhores, aí. Ai, nossa, nossa, nossa. Muito bom. A gente aqui é o quê, rapaz? Aqui é brincadeira. Você chega aqui e pega numa arma de vira policial, rapaz. Aqui é rota mesmo. Pressão, senhores, pressão. Vocês vão fazer o seguinte, vocês estão vendo aquela pedra ali do outro lado ali, ó. Estou vendo, senhor. Vocês vão fazer ir de volta agora. 3, 2, 1, vai, 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 vai. Como assim? Eu não entendi. Ai, ai, tipo, lá, aqui, pelo, 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 pelo. Eu não entendi, não entendi. E de volta, e de volta, de Vinícius. Ah, faz contorno aqui. Isso. Vai, 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 vai. Nossa, nossa. Eu tenho que correr já de manhã, já, cara. Bora! Caramba. Ah, corre. Pula. Pula. Ah, tá agora sim. Eu mandei os senhores contornarem a pedra, por acaso, rapaz? Hein? Caraca, TG, TG. Meu Deus, aguarde um minuto aí, ô, seu soldado. Pelo amor de Deus, meninado. Vocês querem mesmo sair daqui todo quebrado, né? Não, senhor, não, senhor. Tô fazendo coisa errada. Foi ele que falou aqui, foi ele que falou que era pra fazer o contorno, senhor. Foi eu que falei que era pra fazer o contorno, senhor. Tenente, te disse pra você, até a pedra e... Parado os dois agora, parado, parado. Isso. Tô nele, Tenente. Calma, seu... Calma. Se isso não, eu preciso... Ai, ai, ai. Querte os dois, querte os dois. Querte os dois, calma, senhor, calma, senhor. Guarde um minutinho. Tô reclamando, ô, Tenente, vamos tacar gás lacrimogênio neles. Perfeitamente, perfeitamente. Ai, ai, ai. Tá achando que é fácil, né, rapaz? Ser um rota da vida. Senhores, podem seguir aqui, por favor? Podemos sim, senhor. Positivo. Ô, TG, mano, você passou a cal errada, cara. Você passou a cal... Eu não sabia. Os senhores estão vendo essa linha aqui, ó. Essa tracejada é bem aqui, ó. Sim, senhor. Onde eu tô passando por cima. Sim, senhor. Senhores, por favor, fique atrás, um ao lado do outro. Tá ok? Calma aí, senhor. É atrás, um ao lado do outro, eu não entendi. Atrás da linha. Vocês estão vendo a linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, que eu tô por cima. Ah, sim, sim, sim. Aqui, ó. Atrás dela, isso. Um ao lado do outro. O senhor quer que eu desenhe ou recruta? Não sei. Eu estou de brincadeira com a nossa cara, não é mesmo? Virar do paredão, virar do paredão os dois. Virar do paredão. Faz o seguinte, senhor, pegue minha arma aqui que tá em minha mão. Tá bom, senhor. Ô, senhor, mas eu vou pegar esse fuzilzão aí, senhor. A pistola, a pistola, rapaz. Tá aqui na minha na minha esquerda. Desculpa, desculpa. Ó, tio, vou pegar a pistola aqui. Recruta, qual o seu nome, recruta? Calma aí, calma aí, tio, só vou pegar a pistola aqui. Delícia. Tá bom, senhor, vou pegar aqui. Recruta, se apresenta o seu nome, por favor. Sim, senhor. Tá sentindo o preço da pistola, rapaz, hein? Tiago, Gabriel, Juvenil. Essa pistola aí é sua vida, rapaz. Isso aí é sua vida. Tá ok, senhor, tá ok. Se um dia o senhor deixar isso cair, mas antes o senhor morrer junto com ela. O senhor tá escutando? Você mirou no tenente ou recruta? Sim, senhor, senhor. Parece que eu vi que esse recruta aqui mirou no senhor. O senhor tá ficando louco, rapaz. O senhor tá ficando louco, rapaz, hein? Tá dizendo que sou mentiroso ou recruta? O senhor tá ficando louco, rapaz, hein? Eu vou me olhar, caralho. Isso é pra você aprender, hein, Rico. Tô entendendo, senhor. Se prepare. Tô entendendo, tô entendendo. Facila, tá me entendendo. Fica-me os dois aí. Sigam-me os dois aqui, por favor. Bora. Tá ok, senhor. Nossa, nossa. Eles são muito brutos. Eu nem mirei pra eles. Tá bem aí? Tô bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos parar não, senão eles não batem na gente. O senhor é por onde? O senhor é por aqui reto? O senhor vai me acompanhando. Ah, tudo bem. Aí, esses caras da rota são brabos, velho. Eles são bichos brutos, mano. Não acredito, eu nem mirei. Olha aí. Deixa o que que tá escrito aqui. Nem sei. Olha. Eu vejo reto. Nossa, um monte de placa aqui, mano. Aí, eu falei pra tu que a gente ia treinar aqui dentro, pô. É, imaginei que você dê aqui mesmo, tá sentindo aqui. Oxe, essa placa aqui tá escrito o quê? Essa aqui é, oxe, é uma placa de construção aqui. Olha. Olha. Os senhores estão vendo ali os dois alvos ali, um na esquerda e outro na direita? Sim, senhor. Perfeitamente. Vou explicar aqui de forma bem lúcida e direta o treinamento de vocês dois. Tá ok. Primeiramente, eu vou querer que o... Tu recruta aqui os... Qual o seu nome mesmo, garoto? Meu nome é Zeca, senhor. O Zeca. Preste perfeitamente atenção. Na primeira vez, quando der o primeiro disparo, preste muita atenção no que o senhor vai fazer. Ó. Eu dei o disparo. Sai da frente. Eu dei o primeiro disparo. Você efetua tiro na esquerda. Tiro na direita. Tá, rola. Tiro na esquerda. Tiro na direita. Tá ok, senhor. Perfeitamente, o recrutor. Você quer que eu desenhe. Não, perfeito, senhor. Perfeito. Eu entendi, eu entendi. Eu não vou tolerar nenhum tipo de falha de ambas as partes. Perfeito? Positivo, senhor. Positivo. Entendido. Soldado, prossiga com o treinamento. Vai lá, boa sorte. 3, 2, 1, vai. Tiro na esquerda. Tiro na direita. Rola. Tiro na esquerda. Tiro na direita. Rola. Pronto, senhor. Parou, parou. Era só um rolamento. Era só um rolamento, rapaz. E, ó, vou falar uma coisa aqui. E essa sua mira aí? Você afinou essa sua mira aonde, meu jovem? Senhor, eu, eu, pra mim eu errei, senhor. Pois é, eu quero saber aonde o senhor afinou essa sua mira. Senhor, eu não sei, senhor. Ele não responde. Faça o favor, faça o favor, meu filho. Faça o favor. Você tem que aprender a atirar corretamente, rapaz. Eu não vou tolerar isso aqui no meu batalhão. Você tá entendendo? Tá ok, senhor, tá ok. Desculpa, desculpa. Faça um disparo no alvo da direita, agora. Porra, peraí, 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 que eu peguei um ali e um ganho aqui, velho. Tu errou pra vocês, Zé? 1, 2, 3, e errei. 2, 3, e... Fazer disparo onde, senhor? É tu, é tu um disparo ali no alvo da direita, jovem. No alvo da direita? Bem devagar, isso, bem devagar. Não há pressa. Segure a sua respiração e atire. Eu quero o tiro na cabeça do alvo. Tá, tá bom, senhor, tá bom, rapaz. Aí eu vou acertar. Ó, tô atirando na cabeça. Ai, ai. Nossa, eu errei. É sério que o senhor atirou no carrinho de mão que está na sua frente, jovem? Senhor, me desculpa, senhor. O senhor tá de molecagem com a minha cara? Senhor, eu... Parece que o cidadão não tá conseguindo segurar o recolho da arma. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, meu jovem. Venha pra cá, venha pra cá, por favor. Eu? Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui já vai pagar de hoje, viu? Péssima mira, péssimo rolamento. Aprendizagem zero desse rapaz aqui. Faça desse rapaz aí o treinamento agora aí, ô, por favor, soldado. Tira na esquerda, tira na direita rolando. Tira na esquerda, tira na direita. Alguma dúvida? Tudo. Não tem nem... Tá. Não, não, não. Nenhuma dúvida. Correto. Positivo. Prossiga em 3, 2, 1, vai! Nossa, nossa. Ixi. Caraca, ele... Ixi. Parou. Eita, meu Deus. Parou. Eu acho que os dois estão achando que a gente tá aqui brincando com vocês, não é mesmo? Ó, esse treinamento de hoje a gente vai ter que finalizar por aqui, ô, soldado. Esses dois aqui, tô com uma mira péssima. Eu acho que a gente vai ter que colocar mais um tipo de treinamento no programa somente de mira pra esses dois aqui, rapaz. Exatamente, porque a gente fala um, o cara faz outro, a gente manda rolar, o cara não rola, o cara não atira, o cara não atira. Ô, senhor, desculpa, senhor. Não é uma alhaçada, não é mesmo? Desculpa, senhor. Não é mesmo, recruta? De um porra, né? Saudado, leve esse seu recruta ali pra trás e dê uma coça nele pra ele aprender a ajeitar a mira dele que eu vou ficar aqui um pouco com esse Zeca. Eita. Bora. Caramba, mano. O senhor vai aprender, o senhor vai ver como a gente faz aqui, ó, com o recruta que quer entrar na rota aqui, ó. Vai ver, ó, o senhor vai ver como faz pra gente alinhar a mira. A gente primeiro deixa a pessoa atirar. Se errar o tiro, tiver torto, a gente acerta só dando na cabeça. Tá escutando, rapaz? Entendi, senhor, entendi. Nossa. Ô, senhor. Você tá vendo ali atrás? Você tá vendo ali atrás? Tô vendo, senhor. Pois é, assim que a gente faz pra consertar a mira. Nossa. Caramba, senhor. Cê é de pimenta? Cê é de pimenta aí, ô, saudade? É. Fresquinho. Caramba. Isso. Perfeito. Caramba, vai tadinho. Perfeito. Perfeito. Do TG, mano. Grita rota, rapaz. Rota. Mais alto. E aí, rapaz, o que ele tá falando? Grita comando rota, rapaz. Comando rota. Ai, meu Deus. Vai gritar. Tu não tá escutando, rapaz? Pra gritar, rapaz. Calma, senhor, calma, senhor, calma, senhor. Não se bateu até não. Desculpa aí, desculpa aí, saudade. Desculpa aí, saudade. Calma, senhor, calma, senhor. Tá ficando mole, saudade. Vai falar, ele vai falar. Calma, senhor. Não faz isso com ele, não, mano. Como é que é a companhia do amigo? Tô, tô... Senhor, poxa, sacanagem fazer isso com ele, senhor. Como é que é? Bora, rapaz. Senhor, não faz isso com ele, não, senhor. Bora, rapaz. Sacanagem eu fazer isso com ele? Eu acho, senhor, eu acho. Você acha que é sacanagem mesmo? Repete de novo. Senhor, não é certo o senhor bater nele assim, sem motivo, senhor. Não é certo, senhor. No canto, você também. No canto. Você tá brincadeira com minha cara, eu recuo? Não, senhor, calma, 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 senhor. Vai pro canto ali, vai pro canto aqui. Calma, senhor, calma, senhor, calma, senhor. Esse aqui a gente vai dar um... Esse aqui a gente vai dar um presentinho especial. Caramba, senhor. Calma, 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 calma. Fica na sua aqui, que hoje você não passa. Começa a me bater, começa a me bater. Ai, 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 calma, senhor, calma, senhor. Calma, senhor, calma, senhor. Vem pra cá. Vem pra cá, fica, apanha parado, rapaz. Calma, senhor. Ai, 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 ai. Não, não precisa disso daí não. Não precisa disso daí não. Fica aí, cala a sua boca aqui. Vamos aqui, rapaz. Cura respeitável. Vamos fazer o relatório desses dois aí. Péssimo recruto. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mano, não esquece de deixar o like aí embaixo, pessoal. Não esquece de deixar o like pra fortalecer. Também não esquece de passar no canal do Crazy, do Moreca e do TG, que me ajudaram nesse vídeo. Também não esquece de passar no canal da Gang. Também tá na descrição, beleza? É isso aí. Um forte abraço. Também não esquece de assistir o último vídeo da série de Vida de Polícia. E se você não assistiu o primeiro episódio, vai estar recomendado aí do lado. Aqui em cima, a bolinha pra você se inscrever. E aqui do lado, aqui tem os vídeos aí recomendados pra vocês, ok? Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Amém.